Governador Valadares sediou mais uma edição da Copa Taça de Futsal, no último fim de semana. Futsal, aí eu domino, hein, Lamonier? Eu fui pivô dos pesados, hein? Olha o golinha lá, ó. O campeonato teve equipes locais e de outras cidades mineiras. Vamos ver aqui, balança. As disputas foram para as categorias sub-15, 17 e 21 e ocorreram na Praça de Esportes em Governador Valadares. A competição teve veteranos e estreantes. Minha experiência foi muito boa. A gente, primeira vez, né, eu participando, né, a gente jogou muito, a gente batalhou, né, a gente tentou. Não deu pra gente, mas tá bom, né. Primeira vez nossa. Preparou muito, né, mas não deu pra nós, mas a gente vai se preparar pro próximo. Primeira vez que eu tô participando aqui na Copa Praça. É, desejo ganhar, né, como todo mundo, mas a gente não sabe o que que tá esperando a gente, entendeu? E eu tô gostando bastante. A gente tá aqui pra honrar o nome de Conselheiro Pena. Ah, representa muito bom, né, porque a gente acaba evitando ir pras festas, aproveitando o que é realmente bom do futebol. A gente vem treinando pra isso e, se Deus quiser, vamos ser campeões. A Copa Taça de Futsal contou com a participação de atletas valadarenses e de outras cinco cidades da região leste mineira. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares. O campeonato eleva o esporte de Governador Valadares e região. É o que avalia o gerente de esportes. Com certeza, ele é um marco no esporte do município e acaba também ratificando a importância do município e do esporte dentro do município e fora do município também. Outras cidades se sentem contempladas e vêm participar e prestigiar o nosso evento. As disputas estão divididas em duas categorias. O futsal, por ter mais categorias e mais participantes, ele é dividido em duas edições. Está acontecendo essa edição nesse final de semana e ainda vai ter um outro final de semana com as categorias de base, que são os menores, são os festivais, onde todos ganham premiação e tem também a de competição, que é a partir de 13 anos e são premiados com troféus e medalhas. A proposta do campeonato foi estendida para o público feminino, mas desta vez só houve o naipe masculino. A proposta é para o masculino e feminino, mas costumeiramente é só apresentar os masculinos. A gente precisa também reforçar que a proposta da Copa Praça é para o futsal, para o handball, voleibol e toda a categoria feminina também. Nós precisamos do naipe feminino também participando da Copa Praça. Sobre a reportagem que a gente acabou de mostrar aqui, acabou de assistir, as equipes campeãs foram na categoria sub-15, a equipe da Praça de Esportes em Governador Valadares, levou a taça de campeã e o vice foi o América de Caratinga. A equipe vice-campeã foi o América, na categoria sub-17, primeiro lugar ficou com o América de Caratinga, segunda colocação para o time de Uirapuru, de Conselheiro Pena, que faturou também o troféu de campeão na categoria sub-21. E a vice-colocação ficou para a equipe União Carapina de Governador Valadares. Mas aí você deixa, rapaz, aí você deixa, onde tiver escrito Carapina, vocês respeitem.